Ô Paulo, boa tarde pra você, boa tarde pra todos que assistem o programa Balanço Geral. A nossa equipe de reportagem se encontra na unidade básica Mãe Tônia. Do meu lado está aqui a Verônica Martins, que é coordenadora de imunização. Ela vai falar pra gente da importância da segunda dose. É bom lembrar que o objetivo de estar aqui é pra explicar pra sociedade a segunda dose, onde fica e aí, claro, onde pode encontrar, né, Verônica? Exatamente. A gente está aqui pra dizer da importância que é complementar o esquema vacinal, né? E não adianta você tomar só a sua primeira dose e achar que já está imunizado, que já está protegido. Então nós estamos aqui pra reforçar, você que já tomou a sua primeira dose da vacina contra a Covid-19, da importância que é você complementar aí na unidade. Se já está na data, no seu cartão de vacina, né, de cada um que a gente entregou, tem uma data de lápis, que é a data desse retorno. Então você olha lá, se já estiver no dia de você tomar a sua segunda dose, que você esteja procurando a unidade de saúde. Quais são os postos que nós temos a segunda dose disponível? É aqui no Mãe Tonha, né, que é o posto aqui do centro, o antigo fórum aqui, esquina com o cemitério. Na unidade básica de saúde Raimundo Barros, que fica no bairro de Fátima. E na unidade básica de saúde Mãe dos Anjos, que fica, que é o posto do bairro São José. Então, nesses três postos de saúde, nós temos tanto a primeira dose de todas as vacinas, como também a segunda dose da vacina que você tomou. Porque a pessoa toma a segunda dose da mesma vacina que ele tomou a primeira dose. Então, nesses três postos, tem todas as vacinas. Assim também como em toda a nossa zona rural, né. Não só aqui na sede, mas em toda a zona rural, nós também temos a primeira e a segunda dose da vacina contra a Covid-19. O horário de funcionamento? Então, as UBS, elas são abertas no horário normal, de 8 às 11h30, né. E aí, 1h30 até as 17h30 também. Então, horário de manhã e tarde, com esse intervalozinho para o almoço, todos os postos funcionando. É bom reforçar que não pode esquecer da carteirinha, né. É assim, realmente a importância da pessoa trazer o cartão de vacina que ela tomou a primeira dose. Mas, caso tenha acontecido dessa pessoa perder o cartão, algum imprevisto desse tipo, a gente tem como recuperar aqui no sistema. O importante é a pessoa trazer, obrigatoriamente, o CPF ou o cartão do SUS, de preferência o seu CPF. Aí, tem como a gente localizar no sistema a data que ela tomou a primeira, qual foi a vacina, e a gente consegue fazer um novo cartão para essa pessoa. É de segunda a sexta-feira, né, Verônica? Isso, de segunda a sexta, no horário de manhã e tarde, nessas UBS que eu falei, no centro, no bairro São José e no bairro de Fátima. Ok, então, muito obrigado pela entrevista. Por nada. Aí, Paulo, a gente conversou com a Verônica Martins, explicando para a sociedade e presidente do Trense, que ainda não tomou a primeira, ou então falta tomar a segunda, que procura os postos, que é as UBSs da nossa região central. Com as imagens, Lidela Marque, Antônio Roque, no Balanço Geral.